Quem foi Maria Quitéria? Você sabia que Maria Quitéria foi a primeira mulher a se vestir de homem para lutar em uma guerra no processo de independência no Brasil? Pois é, Maria Quitéria participou do processo de independência do Brasil. Foi a primeira mulher a integrar as Forças Armadas. Ela foi condecorada por Dom Pedro I como heroína e exaltada pelo Exército a partir da década de 1950 e o seu rosto emblemático na luta da organização feminina pela anistia durante a ditadura militar. Para entender a história de Maria Quitéria e sua entrada nas lutas pela independência, é preciso contextualizar o 7 de setembro. A data que marca o grito de Dom Pedro I, as margens do Riacho do Ipiranga, não representa o que aconteceu de fato no Brasil. Segundo alguns pesquisadores, o escritor, principalmente Laurentino Gomes, que escreveu o livro de 1822, diz o seguinte, As demais províncias ou ainda estavam sob o controle das tropas portuguesas, caso da Bahia, onde Maria Quitéria lutou, ou discordavam da ideia de trocar a tutela até então exercida por Lisboa pelo poder centralizado no Rio de Janeiro, caso de Pernambuco. As lutas na Bahia se intensificaram em fevereiro de 1822, quando tropas portuguesas e soldados brasileiros travavam conflitos em torno do comando da província da Bahia. Na contenda entre os portugueses, Luiz Madeira de Melo e o brasileiro Manuel Pedro de Feita Guimarães lideraram essas revoltas. As disputas perduraram até julho de 1823, quando os portugueses se renderam. Nesse meio tempo, a figura de Maria Quitéria, cuja presença na Guerra de Independência não foi nada simples. Maria Quitéria nasceu em São José das Itapororocas, antiga freguesia de Nossa Senhora do Porto da Cachoeira, atual município de Feira de Santana, a segunda maior cidade baiana. Seu pai era o lavrador Gonçalo Alves de Almeida e a mãe era Quitéria Maria de Jesus. Boa parte do que se sabe sobre a trajetória de Maria Quitéria está em biografias escritas na década de 1950, quando comemorações em torno de seu centenário se avolumaram. Maria Quitéria cresceu sendo criada por sua madrasta e pouco afeita aos trabalhos de casa, condição imposta às mulheres daquele tempo. A família queria que ela bordasse, mas ela se recusava. Maria Quitéria gostava de montar a cavalo e cavalgar. Também manejava armas de caça, como a espingarda, algo fora dos padrões da época. Maria Quitéria soube de guerra quando emissários de uma junta provisória, instalada para governar a Bahia em meio às disputas com Portugal, chegaram à Bahia, à procura de homens para participar da luta armada a favor da independência dos Estados. A saber da notícia, Maria Quitéria tentou convencer seu pai a deixar que ela participasse da guerra, mas o pedido foi prontamente recusado. Então, Quitéria foi à casa de uma das irmãs, Tereza, e pegou a roupa do seu cunhado, José Cordeiro de Medeiros, além de cortar os cabelos. A versão corrente entre os biógrafos é que Maria Quitéria teria se apresentado ao batalhão número 3 de caçadores do exército, pacificador como filho de seu cunhado, já que usava vestimenta masculina. A mentira deu certo. Ela assumiu a identidade masculina com muita propriedade. Apesar de ser inletrada, ela tinha um conhecimento militar de montaria, tiro ao alvo, que fazia diferença naquele contexto de conflito. Eram habilidades irrecusáveis pelos militares brasileiros. Pouco tempo depois do sumiço da filha, Gonçalo, o pai, é informado pela irmã de que Maria Quitéria decidira se juntar às tropas disfarçadas. Gonçalo vai à cidade de Cachoeira, encontra a filha e informa ao major, José Antônio Silva Castro, de que o soldado Medeiros, na verdade, era uma mulher. O pai pediu que ela voltasse imediatamente sobre pena de ser amaldiçoada, mas ela não retornou. O major permitiu que Maria Quitéria continuasse no batalhão, já que possuía habilidades destacáveis com armas de fogo. Ela tinha 30 anos na época. Em março de 1823, um registro de portaria do governo provisório mostra que o major pediu ao inspetor os fardamentos, montarias e o místeres do exército que enviasse saiotes e uma espada para que ela fosse devidamente fardada como mulher. Registros apontam a participação de Maria Quitéria em ao menos três combates. Em 1823, Maria Quitéria comandou um grupo de mulheres civis que se uniram para lutar contra os portugueses na Barra do Paraguaçu, no litoral do Recôncavo. A resistência vitoriosa foi fundamental para garantir não só a independência baiana, mas também para alçar a figura de Quitéria como heroína da pátria. Com o fim da guerra, Maria Quitéria vai ao Rio de Janeiro em agosto de 1823 para ser recebida por Dom Pedro I. Ela foi condecorada com a insígna de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, medalha criada como símbolo de poder imperial, como forma de homenagear os brasileiros ou estrangeiros que tenham lutado pela independência do país. Alguns relatos apontam que Maria Quitéria morreu sozinha em sua cidade natal e em condições financeiras delicadas. Ela se casou e teve uma filha, cujo paradeiro é desconhecido. Seu pai nunca a perdoou por ter participado da guerra. Atualmente, quase 34 mil mulheres integram as Forças Armadas. A parcela feminina representa menos de 10% do contingente militar total do país, em torno de 350 mil. Poucas mulheres chegaram à posição de general no Brasil. A maioria delas, com atuação na área da saúde, são posições que não têm influência política nas decisões das forças. Certamente, Maria Quitéria foi uma das grandes representantes das mulheres brasileiras e lutou pelos seus direitos de participar daquilo que ela se identificava. Maria Quitéria está em todos os lugares. Maria Quitéria é uma das grandes mulheres brasileiras. E esse foi um pequeno resumo sobre sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, é claro, comente e se inscreva no canal. Tchau. 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 Tchau.